Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra Amado irmão, amada irmã, saúde, paz com apreço A alegria de estarmos juntos aqui orando Escutando a palavra santa de Deus E cumprindo a nossa tarefa de proclamar a palavra Este momento seja fecundo no seu coração Para sua casa e para toda sua família Vivenciando o passo a passo deste tempo pascal Em que somos chamados a experimentar a alegria que o Senhor nos traz Lembro aqui de uma homilia pascal de um autor antigo Ele diz, a Páscoa que celebramos É a causa da salvação de todo gênero humano A começar pelo primeiro ser humano que é salvo e vivificado em cada um de nós Mas a salvação foi preparada por diversas instituições imperfeitas e provisórias Que eram símbolos e imagens das coisas perfeitas e eternas Para anunciarem em esboço a realidade que surge atualmente à plena luz da verdade Uma vez que essa verdadeira realidade se tornou presente A figura deixa de ter sentido Quando chega o rei ninguém irá homenagear seu estado Deixando de lado a pessoa do próprio rei Assim se vê claramente em que medida a figura é inferior à realidade verdadeira Pois a figura representa a vida breve dos primogênitos dos judeus Ao passo que a realidade celebra a vida eterna de todos os seres humanos Não é grande coisa alguém livrar-se da morte por algum tempo Se pouco depois terá de morrer O que é admirável é evitar a morte de uma vez para sempre Como aconteceu conosco por meio de Cristo Que foi imolado como nosso cordeiro pascal Havia um chefe judaico Membro do grupo dos fariseus chamado Nicodemos Que foi ter com Jesus de noite e lhe disse Rabi, sabemos que viesse como mestre da parte de Deus De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes A não ser que Deus esteja com ele Jesus respondeu Em verdade, em verdade te digo Se alguém não nasce do alto não pode ver o reino de Deus Nicodemos disse Como é que alguém pode nascer se já é velho Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe Jesus respondeu Em verdade, em verdade te digo Se alguém não nasce da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus Quem nasce da carne é carne Quem nasce do Espírito é Espírito Não te admires por eu haver dito Vós deveis nascer do alto O vento sopra onde quer Tu podes ouvir o seu ruído Mas não sabes de onde vem nem para onde vai Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito Amado irmão, amada irmã Neste capítulo 3 do Evangelho de São João Conhecemos o caminho que Jesus quer para todos nós Neste diálogo e neste encontro Fraterno, respeitoso Entre um chefe judai Membro do grupo dos fariseus Nicodemos Que foi estar com Jesus de noite Foi de noite para encontrá-la à luz Por isso abre o diálogo Querendo saber dele O que é de verdade o mais importante E ele reconhece ao dizer Ninguém pode realizar os sinais que tu fazes A não ser que Deus esteja com ele E Jesus abre o diálogo Como Deus dialoga conosco É verdade Se alguém não nasce do alto Não pode ver o reino de Deus Nicodemos fica intrigado Porque a sua lógica é uma lógica Que não é mística É uma lógica apenas lógica Das coisas evidentes E por isso pergunta Como é que alguém pode nascer Se já é velho Poderá entrar outra vez No ventre de sua mãe Jesus o ajuda a compreender Passo a passo Como Deus nos conduz E como precisamos compreender Para além simplesmente Daquilo que é evidente Em verdade, em verdade te digo Disse Jesus Se alguém não nasce da água e do Espírito Espírito Da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus Quem nasce da carne é carne Quem nasce do Espírito é Espírito Por isso Jesus diz Vós deveis nascer do alto Nascer do alto O nosso desafio Isso é possível quando a gente se abre A ação do Espírito Santo De um vento que sopra E que a gente pode ouvir o seu ruído Mas não sabe de onde vem Nem para onde vai Não dominamos Assim acontece a todo aquele Disse Jesus Que nasce do Espírito Nascer de novo Não é entrar no ventre da mãe Nascer de novo É nascer do Espírito E só nascemos do Espírito Quando a ele nos abrimos Ele que nos é dado Como dom Essa é a nossa Páscoa Por isso Páscoa Significa passagem Pois o anjo exterminador Que feria de morte Os primogênitos dos egípcios Passava adiante Sem entrar na casa dos hebreus Contudo em relação a nós A passagem do exterminador É um fato Porque passou realmente Sem nos tocar A nós que por Cristo Ressuscitamos Para a vida eterna Vamos viver Esta alegria E nos deixar encharcar Por esta certeza amorosa Peçamos esta graça Para experimentarmos A novidade Do amor de Deus Em nós E nos tornarmos Instrumentos Do seu amor No coração do mundo Lembrai-vos Ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles Que tendo recorrido A vossa proteção Implorado a vossa assistência E reclamado o vosso socorro Tenha sido por vós desamparado Animado com igual confiança Vós recorro Ó Virgem das Virgens E gemendo sob o peso Dos meus pecados Me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas Ó Mãe do Verbo Encarnado Mas dignai-vos De as ouvir propícia E de me alcançar O que vos peço Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amado irmão Amada irmã Saúde e paz Com alegria Da Irmida da Padroeira Do Estado De Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa De clemência e bondade Nos acompanhe E nos abençoa Do alto da Serra A magnífica arquitetura divina A bênção de Deus Amor misericordioso Pai Filho E Espírito Santo Desça sobre sua família Proteja sua casa Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário De nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco Para sempre Amém Amém